O que é o Santos? O que é o Santos? O que é o Santos? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luz, quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luz, vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pé. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a isso. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a isso. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Eu levo sempre comigo, em todo o seu. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a isso. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo. Até a fé nós iremos, para o que der. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo. Flamengo, sempre eu sou tricolor paulista, amado clube brasileiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Flamengo, sempre Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Quando o sul vai viver de imponente, no gramado em que a luta. Quando o sul vai viver de imponente, no gramado em que a luta. Bota fogo, bota fogo, bota fogo, campeão. Desde mil, até a fé nós iremos, para o que der. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pé. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Vamos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu pé. Atlético, Atlético, conhecemos Deus. Santos, Santos, gol! Agora a quinta foda. Existe um grande clube na cidade. Santos, Santos, gol! Agora a quinta foda. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. 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 Salve o Tricolor Paulista, amado clube bloku. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma